Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta a mais um vídeo e hoje estamos no Mecânica, um jogo de sobrevivência galera, então vamos conhecer juntos, normal, show Difficult, Advanced Difficult, que que é isso? Speed Multiplier, Crafting Multiplier, até que vamos mudar os negócios aqui galera, All Generation Per Day, blá 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 blá, eu não vou mexer nada, vou padrãozinho galera, então vamos que vamos, não se esqueça de deixar o seu like e vamos conhecer juntos esse joguinho de sobrevivência galera, eu achei na Steam, eu achei interessante, falei ué, eu vou fazer talvez um vídeo ou dois vídeos aí pra galera, vamos ver o que que vai dar, Booting System, que Booting System o que cara? Welcome to Mecânica Press, é tutorialzinho né, padrão, já fiz tudo o que vocês pediram cara, ah eu sou um robô galera, o que que eu peguei eu não sei, eu sou um robô galera, nós somos um robôzinho, vamos pegar madeira aqui, estamos no deserto, meio perdidos, meio robô galera, o bracinho dele, coletar sete madeiras, ok eu vou até, vou até demorar hein, oh, estão indo pra onde cara, oh amigo, calma aí cara, três, beleza vamos que vamos, vamos embora temos água, ah não é água, é coolant, coolant, é tipo, é tipo, o que, seis pena que não segura o, pronto, terminamos, tab, crafting menu, crafting, crafting, survival tab, survival é esse, não é, survival tab, e aí, ah fazer, calma aí, calma aí, vou fazer, o que que tem ali, vamos ver o que que tem ali, estamina na direita, acaba, power é tipo bateria né, ele tem bateria também, beleza, o que que é aquilo, o que que é ponte, não vou fazer a minha fogueira no meio do nada né galera, tem alguma coisa ali, tem algumas coisas aqui, quem são os inimigos aqui na real hein, não sei quem são os inimigos aqui galera, não dá pra quebrar os baús, o que que é isso aqui, maquininha, no power, isso aqui pra fazer vidro, produce plastic, plastic e fuel, aqui deve ser mina hein, galera, se eu pular, peguei um monte de vidro e um monte de coisa aqui galera, achei que era mina, o que que é isso aqui, que material é esse, litium, litium pra bateria né, beleza, vamos ver lá o que que tem ali galera, lá no fundo, bom, cheguei nesses containers aqui, só pra ver o que que tá rolando aqui galera, o que que é isso aqui, input, output, produce crew, hum, ó, já tem bateria aqui ó, peguei, peguei ou não peguei, peguei, tá na mão, vou botar no inventário, é bom explorar sim né galera, o que que é isso aqui, o que que eu não consigo pegar essas coisas aí, peguei, 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 peguei tudo, ah, deixei a máquina lá galera, depois eu volto pra pegar, Ó, lá no fundo Eu vi umas coisas aí Mas primeiro vamos ver o que tem perto aqui Caramba, galera Acho que esse aí Que é inimigo Cheguei aqui no posto de gasolina E tem um robozinho lá na frente Mas o que a gente faz com caixa? Bom O que que é isso aqui? Handbook O que que faz com o handbook? Madeira tá aqui, madeira tá aqui, galera Vamos fazer o crafting que eles pediram O que cancela a segunda Fiz duas fogueiras, mano Tira da mão Vou ter que guardar aqui Esse aqui Empty liquid container Bomb EMP Bateria Sofazinho Vidro O que que isso aqui faz? Building removing object Ok, enter Escape Escape Crafting Ah, é tipo um guia, galera Programming Eita Programação, mano Uh 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 Robozinho bolado Tá, e agora Qual o objetivo? Eu não entendi qual é o objetivo Cadê o tutorial? Options Cadê o tutorial, galera? Que isso? Resolução maluca é essa, mano? Agora que eu vi a resolução, galera Tomara que não estrague pra vocês Na hora de mudar Acho que não vai Tá, cadê o metal? Botei na caixa Como que faz pra colocar metal aqui? Press E to drop Será que vai Cozinhar? Mas cadê o tutorial? O tutorial me abandonou, galera Funcionou, galera? Funcionou, galera Funcionou, galera Funcionado, funcionado, galera Funcionado, funcionado, galera Boa, moleque Cadê o Barrinha de metal O que a gente faz com o barrinha de metal? Crafting Taco de beisebol Ele faz na hora, cara Não tem tempo Não tem nada Bom, eu vou falar com Esse robô chato Que tá lá fora, galera Ai, ai Boa, moleque O que ele dropou Só a barrinha de metal? Vem falar comigo Vem Ah, mano Nos tutorial, cara O que que é isso aqui? E quais batteries? Pra Extrair metal? Hum Drop Ah, fornalha Calma aí, galera Calma aí, calma aí Já tá começando Já tô começando a entender, né? Já estou começando a entender, galera Pegar as barrinhas de metal Ah, não Pegar a bateria Ó, tem um storage box Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí A bateria Não, tira da mão Storage box Vamos ver como que funciona Esse negócio aqui Já que o tutorial me abandonou Vamos ter que descobrir, galera Storage box Como que gira? Rotação Pronto, coloquei Input Input Agora as baterias Fechou Liga Tá extraindo? Tá extraindo Interessante, hein, galera Mecânica Por isso é o nome Mecânica, galera Vou deixar isso aqui E vou ver O que que tem por aqui O que que é isso aqui? Open Pick up Small robot Chassi de robozinho, galera O que que é isso aqui? Coolant Ah, é comida Ó Vou aqui tomar Isso aí Olha Interessante, hein, mano? Interessante, galera Muito interessante Esse aqui dá pra quebrar? Não Não, não dá pra quebrar Por que que tem botão vermelho aqui? Ah Dá pra fechar a emergência Tá Agora vamos aqui Pegar cinco metais aqui Tem como dropar, não? Fornejo Dá pra colocar lá na base, hein, galera Ligar E Como que é? Dropar aqui Drop to or below Lá embaixo, ele falou Eu vou dropar cinco, vai Ó Smelting Que? Como que faz baú? Storage precisa de Quatro steel E dois screws Screws Já dá pra fazer 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 tudo que eu tenho Fazer mais aí Vou jogar fora Joga fora não Joga dentro Aí Dá pra fazer um baú? Ainda não Como que faz bateria Também Ih, já acabou? Não, ó Tá aqui Tá aqui a bateria Aqui, ó Tá aqui, ó Já tô entendendo Tô entendendo, galera Tô entendendo Galera Se a gente pegar Essa aqui Colocar ela aqui Calma aí, calma aí Stop Se eu tirar Essa aqui Tira Off Tira E botar ela Colada aqui, ó Ó Ligar E ligar Ah, tá sem gasolina Olha Que interessante Galera Fechou Esse aqui Tá boa A outra Tá boa Mecânica Galera Mecanismo Mecanismo E aqui A gente coloca O baú Ó Olha Se não É interessante Esse sistema De mecanismos Galera Tá Agora a gente Precisa saber Como que faz bateria Como que faz bateria Como que faz bateria Aqui Que que é isso aqui Generator Generator Gerador Gerador É Precisa de plástico Não sei Da onde que pegar plástico Painel solar Mas não achei Até agora Onde que faz bateria, mano Estamina Shot Aqui Precisa de lítio E Estão Ingot E copper wire É Tá tranquilo Galera Oh O que é isso Cara Sai de mim Da onde que a gente Pegar petróleo Agora Galera Que que é isso Aqui Water pump Water Insert empty Liquid containers Aqui tem que jogar Esses aí Galera Não Cadê inventar Empty Deixar aqui Deixar aqui Ele vai puxar Água É isso Tá puxando água Tá Até agora Entendemos como que faz água Tá escuro aí Pra vocês, galera Entendemos como que faz água Como que faz metal Bateria Tem que pegar cobre Tem que fazer outras máquinas Hein, galera Pra extração Cadê Esse aqui Casa Esse aqui Pra construir Nossa casinha Ah Extração Auto miner Esse aqui A gente precisa Galera Circuit board Como que faz Circuito Como que faz Circuito Como que faz Circuito Aqui Aqui Preciso de plástico Plástico aqui Eu não sei Como que fazer Plástico Cara Como que a gente Faz plástico Hein, galera Vamos procurar Ó Tô andando Tô quase chegando Numa igreja Ali Sei lá O que que é isso Recupera a stamina Vai E tem um robozinho Ali que eu vi ele Piscando daqui Mano O que que é aquilo Hein Eu já achei Petróleo Galera Esse aqui Ó Eu acho que é Petróleo Esse aqui Mas eu acho Que precisa De Precisa Desse aqui Ó Ele aqui Tá Precisa de Bateria Circuito E E E Um monitor Pequeno Small screen Isso aqui Igreja Cara Igreja De robôs Como vai pra Igreja Mano Se eu passar por aqui Ai 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 Desativar Caraca Mano Eu vou ativar Vai que Daqueles robôzinhos Passa Que isso Me arrebentou Aqui Mano Poxa Igreja Não tem nada Tomei um dano Pra nada É isso Tô explorando Galera Tô explorando O mapa Pra ver Se a gente Descobre Alguma coisa Chegar naquela Casa lá Tem que ser Odisseia Aí Galera Qual é Desse Odisseia Tipo Contêiner Gigante O que que é Isso Cara Como que Abre Não Abre Não Não Entendi Que prédio É esse Galera Tem uma estrada Em cima Tem outro Negócio Ali Voltei No mesmo Lugar Que eu Tava Galera Esse aqui Produz Vidro E Gasolina Peguei Ai ai Agora eu vejo O Lucas vermelho Eu acho que Eu vou apanhar Galera Tá escuro Mano Tinha um menino Tinha um menino Que me reclamou Lá no meu twitter Falando que Fica escuro Muito escuro De noite Fica escuro Pra mim também Não só pra vocês Eu não to enxergando Igual vocês Mas Aí o jogo Que deixa assim Bom Agora tem que descobrir Como que faz Aqueles negócios De energia E Como que faz Power Power Deve ser com Bateria Né Opa Água Acabou ok Ou não Não Ainda não Esse aqui Faz o que Glass Refinaria De vidro Bom Que que é isso aqui 2 horas 56 De madrugada Ah Beleza Deixa eu ver Galera Vou guardar Esse aqui Essa maquininha Vou botar Ela aqui Beleza Que que eu peguei Também Esse negócio De robozinho Budbot Serei como que Que faz o Budbot Galera Temos gasolina Aqui Vou levar Mais gasolina Comigo Vai que eu Precise Lá Naquela E vou Fazer o Seguinte Eu trouxe Um monte De cobre Comigo Aí Eu vou Jogar Aqui Já O cobre Aqui Ó A gasolina Ah Aqui Tá de boa A gasolina Deixa Deixa eu Jogar Mais cobra Aqui Por que que Não tá jogando Deve ter Feito Aí ó Caraca Agora Agora vou O cobre Tá indo Bem Tá Vamos Vamos estudar Direitinho Galera Vamos lá Essa aqui Pra fazer Fio de cobre Aqui ó Fiz Esse aqui Plástico Plástico faz o que? Com Oil Como faz Oil Não sei como faz Oil Galera Essas baterias Aí Água Lítio Tá Pelo menos Pelo menos Água temos Fizemos o negócio Da água O lítio Eu peguei Eu tenho Lítio Tenho Ah Tem que Transformar L Calma aí Calma aí Galera Barrinha de Lítio Beleza Tá aí Barrinha de Lítio Ué Aí Não me Devolve Minhas Baterias Meus Negócios Não Deixa Aí Dentro Beleza Peguei Barrinha de Lítio Será Que vai Agora Vai Vai Né Comida Água Um monte De Comida De Água Cadê Acabou Barrinha De Lítio Tem que Ila Minerar Galera Fiz Um monte De Porcaria Cadê Fiz Um monte Desse Aqui Ó Vai Enche Full Vai Full Será que Enche a Vida Ou não Se eu Encher Full Que Não Hein Galera Falta Descobrir Como Que Faz Um Barrinha de Metal Temos Bastante Eu Vou Vou Ter Que Eu Posso Pegar Esse Aqui Galera Off Dá Para Pegar E Fazer O Seguinte Galera Dá Para Pegar E Extrair Lá O Lítio Galera Vou Lá Extrair Lítio Beleza Chegamos No Lítio Cadê Minerador Aqui Fechou Bateria Agora A Fornalha Não Calma Isso E O Baú Aí Tem Que Encher Tudo De Novo Nossa Tu Perde Tudo Que Tinha Dentro Mano Agora Vai Pegar Um Monte De Lítio Galera Aí Depois Vou Fazer Mesma Coisa No Cobre Encher O Negócio De Cobre Uns 20 Sei Lá 26 Barrinhas De Cobre Se Bem Que Né Agora Petróleo Não Sei Como Fazer Galera Realmente Ah Será Que Se Extrató Só De Água Water É Só Water Podia Ser Uma Bombinha De Petróleo Também Né Deixa Ver Aqui Storage Caraca Cara É Muita Coisa Galera Que Que É Isso Aqui Large Screen Small Screen Faz Com Vidro Vidro Tenho Lá Dentro Galera E como Extrair Vidro Eita Vai Chamar Seus Colegas Não Peguei 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 Hmm Dropo um circuito Que a gente tava Precisando Galera Isso aqui é metal Dropo um circuito A gente tava precisando Pra que? O circuito mesmo Se eu conseguir fazer um instalador desses aqui, galera Não, esse aqui é glass Esse aqui, ó Small screen Small screen precisa de plástico Eu ainda não sei como fazer plástico, galera Vamos aí, deixa eu ver como que tá o lítio aqui Tá indo, tá indo Cadê o... Aí, tá produzindo Bateria tá de boa Lítio a gente precisa de quanto? Que que é isso aqui? Doidbot location Hum... Será que é o robozinho que vai trazer pra nós as coisas, galera? Químico refinery... Pumping jack Small screen Small screen que vai ser o nosso problema por enquanto, galera Small screen... Esse small screen aí, cara Ah, não, dá pra fazer Eu sou maluco Small screen é esse aqui, né? Small screen Olha Não, aqui temos vidro, galera Cadê o vidro? Oh, eu tinha esses negócios, mano Autocrafter Que isso, cara? Lá vem um robô Que merda Cadê? Ah, meu Deus Dois ainda? Ah Sai da minha, cara Fechou Eu tinha um monte de coisa aqui, galera Isso aqui deve ser também pra trazer o petróleo, né? Temos água pra caramba aqui Olha isso Isso aqui Isso aqui que se eu quiser estudar eu vou usar de novo, galera Mas por enquanto Eu fiz a forna... A fogueira sumiu Aham Tá, o que que é isso aqui? Autocrafter Drop input materials here Ah Entendi Pra eu não ficar craftando Aí ele vai fazer tipo uma produção contínua, galera É, interessante, interessante Muito interessante o jogo, hein, galera? Se eu gostei Se vocês querem ver mais Deixe seu like A gente se vê no próximo vídeo Eu acho que eu já vou Fazer uma sequência de outro vídeo, galera Aí no segundo vídeo eu vou decidir se vou continuar ou não Beleza? Mas eu curti Eu quero ver mais Quero ver mais Quero fazer tudo o que pode fazer E depois a gente decide Tamo junto Grande abraço E seja feliz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho